Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa aula de matemática aqui na nossa TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Suelen Severo, convido vocês para continuar a aprender mais um pouquinho sobre as figuras geométricas planas. Lembra da aula 18? Nós estudamos esse tema, então vamos dar continuidade e lembrando que nós podemos encontrar essas formas em vários lugares. Na nossa casa, em lojas e também na escola, porque nós estamos sempre trabalhando com essas figuras e também existem objetos que são feitos com essas figuras, está certo? Como, por exemplo, em casa, um tapete que a mamãe comprou, ele é retangular, não é isso? Um bambolê, um brinquedo de encaixe, então, são objetos, são brinquedos, são roupas, lençóis, que têm essas formas geométricas planas. Então, vamos lá. Hoje, vamos conhecer a região quadrada e seus contornos. Olha aqui o quadrado. Primeiro, vamos ver as laterais dele. As bolinhas azuis, elas são vértices, certo? Olha que ela tem aqui quatro vértices, que são os encontros dos lados, que também nós podemos chamar de arestas. Essas linhas são chamadas de arestas, mas, como nós estamos trabalhando região, então, vamos chamá-las de lados. Então, olha quantos lados tem a região quadrada. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro lados. Está certo? Vamos agora para a região retangular e seus contornos. A região retangular é a parte de dentro, está vendo? A parte azul é a região. Agora, os contornos é essa parte lateral, que nós temos aqui as vértices, não é isso? São quatro, azuis, as bolinhas são as vértices. Aí, agora, vamos para os lados. Temos um lado, dois, três, quatro lados. Não é fácil? Agora, vamos lá para a região triangular e seus contornos. Olha a região triangular, essa parte verde, é a região. Agora, vamos lá. O triângulo é diferente, não é? Do quadrado, do retângulo, ele tem o quê? Três vértices. Um, dois, três. Três vértices. E quantos lados? Também três lados. Não é fácil? Agora, a região circular ou círculo e seu contorno. A região é a parte vermelha. Agora, o contorno circular chama-se circunferência. Ele é só um contorno, ele não tem vértices, ele não tem arestas, ele é só uma circunferência. Agora, vamos para a nossa atividade, ver se vocês compreenderam direitinho e poder responder essa perguntinha aqui para mim. Qual é a figura que representa o contorno? Olha só. Região diferente de contorno. Então, a letra A, ela está representando o quê? Uma região ou um contorno? Uma região. A letra B é um triângulo, está representando uma região. Olha aqui, ó. A partezinha azul, letra C. O círculo, a partezinha de dentro, é uma região. Então, a letra D, nós só estamos vendo aqui o contorno do quadrado. Olha aqui, que interessante. Que fácil de compreender isso, porque na letra A, a parte amarela, uma região. A letra B, a parte azul, região. A letra C, a parte verde, região. E aqui, nós só estamos vendo o contorno do quadrado. Não é interessante? Então, vamos lá. Quantos lados tem o quadrado? Vamos ver. Seis lados, quatro lados, dois lados. E você, o que acha? Quantos lados tem esse quadrado? Olha que a gente já contamos antes. Então, os lados são as laterais. Uma, duas, três, quatro. Quatro lados. Então, marca a letra B, que está correta. E agora, vamos lá. Observe aqui a cena. Aqui tem duas crianças brincando de bola de gude, né? Que eles riscam no chão algumas formas geométricas para poder brincar. Então, aqui. Qual o contorno que foi riscado no chão para brincar? Observa bem direitinho aí, essa imagem. As bolinhas estão perto. Então, a letra A, quadrado. Letra B, círculo. Letra C, retângulo. Ou letra D, triângulo. Muito bem. Olha que ele fez um círculo. Fez um círculo para poder brincar e seguir as regras, não é isso? Porque também eles fazem triângulos, sabia? Eles fazem retângulos. Agora, os retângulos são bem grandes para fazer como se fosse uma banca, colocar todas as bolinhas. Mas aqui foi um círculo e eles estão brincando. Agora, vamos ver aqui. Olha que imagem linda eu trouxe para vocês. É uma imagem de um rato. Olha aqui. Vamos observar aqui. Feita só com as formas geométricas planas. Quais as regiões planas foram usadas para montar o rato? Olha aqui. Que região essa cor vermelha está representando? E a cor verde? Que região é essa? E a cor amarelinha, não é isso? Então, a letra A, perdão. Retângulo e círculos. B, triângulo e círculos. C, quadrado e círculos. Observaram? Prestaram bem atenção? Só tem duas formas geométricas aí. Aliás, desculpa. Duas regiões, está certo? Que são triângulo e círculos. Olha aí, o rostinho do rato é um triângulo. Os olhos do rato são círculos. E as orelhas do rato, círculos. E o corpo do rato também, outro círculo maior. Então, a letra B, um triângulo, não é isso? E alguns círculos, que são as regiões que foram usadas. Agora, vamos para a nossa atividade. Uma aula boa, que eu sei que vocês compreenderam, que vocês gostaram. E é importante a gente mostrar que aprendeu através da atividade. Realizando a atividade, pesquisando, caprichando. Então, vamos lá. Pesquise em sua casa objetos que se pareçam com as figuras geométricas planas. Olha! O que será isso, né? É, isso é um tapete. Aquele tapete lindo que a mamãe comprou e colocou lá perto onde você dorme. Lá no quarto. Então, olha só. Que região é essa? Que figura geométrica plana é essa? Será que é um quadrado? Esse daí é um círculo, não é isso? Então, vocês irão olhar outras. Pode ser lençol, toalha de banho. Pode ser algum objeto que chegaram lá na sua casa. E você vai escrever no seu caderno, relacionar tudo que se parece com as figuras geométricas planas. Certo? Então, aqui, deixo vocês com essa pesquisa boa para vocês aprenderem muito. E botar em prática, né? Olhar assim as coisas e poder classificar. Não é isso? Beijo para vocês. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti